Está faltando uma coisa em mim E é você amor Tenho certeza sim Seta que é bom nada né tio Ficar do lado de cá Não dei certo para mudar aqui de faixa Mas eu vim para o lado de cá No verde nós vai No verde nós vai Fala meu povo galerístico Estamos chegando para mais um vídeo Aqui no canal do Gore Bom pessoal eu fiquei uns dias sem fazer vídeo Por que? Porque eu tinha uns vídeos velhos Eu tenho alguns ainda para gastar Mas vamos que vamos né Hoje eu vou fazer aqui Vou fazer esse balão aqui Vou dar a volta lá por trás E vou mostrar para vocês Eu vou criar uma playlist aí Vou colocar aqui Conhecendo Bauru Então quando eu estiver mostrando alguma coisa De Bauru que é relevante para vocês Senta agora querido Senta que você vai virar seu vagabundo Eu vou colocar nessa playlist aí Conhecendo Bauru Não está dando seta né Eu vou Eu estou dando seta Então aqui é o início Aqui é a Praça Portugal Aqui é a Praça Portugal Aqui que outro dia estava tendo um encontro de carro antigo Essa rua aqui é o começo da Gustavo Maciel Não sei se é o começo aqui ou o começo lá embaixo Sei lá É o começo dela E aqui nós já estamos dentro ainda da Praça Portugal Mas eu vou mostrar para vocês A Avenida das Mangueiras Aqui eu vou mostrar para vocês A Avenida das Mangueiras Eu não sei se ela começa aqui Ou se ela começa lá onde no final Mas eu não sei Vai Vamos mostrar para vocês Então Mas aqui eu acho que deve ser conhecido como Praça Portugal Mas essa daqui é a Avenida Comendador da Silva Marta E antigamente ela era conhecida como Avenida das Mangueiras Porque acho que tinha uns pés de manga lá embaixo E ela era pequenininha Ela não era Assim O pedaço bom dela era pequeno Ela não era grandona assim Boa Duplicada até lá embaixo Mas enfim Ali tem um Habibs Ali tem uma escola Sei lá Acho que é Alfa Beta Aí em cima tinha uma loja da Primo Fiat Fechou Agora vende ração de cachorro No verde nós vai No verde nós vai E aí E ali embaixo tem um radar Eu vou mostrar para vocês Que aqui do nosso Bom, do lado direito Aqui vocês sabem, né Do nosso lado esquerdo Tem a Igreja Nossa Senhora de Fátima Eu vou mostrar para vocês Mais ou menos Onde era os pés de manga Pelo menos que eu conheço, né Se eu virar à esquerda aqui Eu vou embora para casa Tem duas Tudo descendo aqui para baixo Que tudo quanto é lugar Eu vou para casa Eu consegui ir para casa Se eu virar à esquerda Aqui tem um radar Aqui tem um radar 40 agora, querido Vai, segura Bom, nesse vídeo aqui Também mostrando isso daí Eu quero pedir desculpas Para a Michelle Ponce Teve um vídeo meu aí Que eu acabei sortando Um palavrão Eu fiquei bravo com o cara Porque É, não é Não está no contexto do vídeo Mas Sempre aquele carro Está parado no mesmo lugar E ali Já saiu o acidente Já deu problema Certo? E no verde nós vai Está verde? Nós vai então No verde nós foi Então eu acabei Sortando um palavrão E parece que ela estava Assistindo o vídeo Com a menininha dela A Melody Desculpa aí, viu Michelle? Eu não sou desse feitio De fazer esse tipo de coisa Ah, eu passei no vermelho Mas foi todo mundo no vermelho Por que eu passei no vermelho? Olha que esse carro Está vendo? Aí, olha E daí que coisa, não Era aqui, gente Eu não sei se esse daqui É um pé de manga Mas aqui tinha um monte De pé de manga encarregado Eu acho que esse lado aqui Qual que é o lado Que não existia antes, hein? É o lado de lá, né? É o lado de lá Esse lado aqui Eu não sei, gente Qual que existia E qual que não existia, tá? Porque antes aqui Era uma dessa só Subia e descia na mesma E dali pra lá Era rabiscado o negócio, hein? O asfalto ruim Era cheio de mato Era coisado E a gente vai passar ali Aqui tem a linha do trem Se eu pegar essa linha do trem aqui É a mesma hashtag Linha do trem lá perto de casa, tá? Se você for aqui direto Vai sair lá em casa também Mas antes aqui era embaçado Tinha uma ponte aqui Rabiscada Passava água Alagava Alaga ainda Eles desviaram o curso do rio, tá? O rio antes passava aqui na frente Mas agora passa um pouco mais pra trás Certo? Se eu virar à direita aqui Eu vou lá pra lá da casa do Bob Não é o caso agora E antes então Eu ia na casa do primo meu Que morava lá no Ouro Verde Quando eu era moleque, né? Nós íamos de bicicleta Nós íamos a pé Ali na frente tinha um córrego Se você subir aqui, ó À esquerda aqui Nesse sinal Que no verde nós vamos Mas nós não estamos pra ir no verde Chama Vila Serrão Aqui é a Vila Serrão Do nosso lado esquerdo, tá? Então tem uns amigos Uns parentes aí também Qual que é o lado lerdo, hein? É o lado lerdo É, vem vindo um motoqueiro correndo ali Eu vou ficar do lado de cá mesmo E ele tá meio babando, hein? Eu vou ficar do lado de cá mesmo Eu não sei Eu esqueci, ó lá Finalização Fiscalização eletrônica A 50 metros Não, não é 50 quilômetros É Que é 50 por hora, né? Então, gente Eu gastei alguns dos vídeos antigos Que eu tinha 40 agora Então, sem vergonha Ó lá, o carro Vem babando Aí tem que segurar Esses risquinhos no chão aqui Que coisa, gente, ó Bom Tá longe o carro Dou certo E vou pular de cá E agora subo Antes o ônibus Antes quando eu pegava ônibus Que eu ia de ônibus pro serviço todo dia Ia pro serviço de ônibus Vinha almoçar de ônibus Voltava pro serviço de ônibus E depois vinha embora de tarde de ônibus Ele virava aqui, ó Não sei agora O que que ele faz Ele subia aqui Tem um buffet infantil bem ali Ou tinha, pelo menos, né? Não tinha esse bairro condomínio aí também, ó É Um monte de coisa que não tinha aqui Essa daqui tá bem diferente É que quando a gente é pequeno A gente não tem acesso a certas coisas, né? Sei lá Pra você tirar umas fotos Pra você fazer uns vídeos Pra mostrar como era antes E como era depois Aquele prédio ali também não existia, ó É, não tinha nada aqui não Era mato dos dois lados aqui, ó Uma casa ou outra que tinha aqui Tem uma casa ali atrás Que eu acho que tinha, hein? É, ela tinha Isso daqui era mato também, ó Nesses coisas aí É, gente A evolução vai chegando O progresso vai chegando E vai coisando tudo Agora uma coisa que eu falava pra vocês Que eu não lembro Não, esse ponto aqui não tinha também, não Não tinha, não tinha Aquelas casas lá não tinham Esse condomínio aqui tinha Que ele era bem, esse é bem antigo Esse é um antigo pra caramba, hein? Esse aqui chama o condomínio Shangri-La Tem um povo de grana aí dentro, hein? Aí dentro tem dinheiro, hein? Aqui é uma produtora De um amigo meu Produtora de vídeo O nome dele é Reginaldo Viana Esse prédio aí também não existia Tem hora que eu passo aqui É até estranho quando eu vejo esse prédio aqui, viu? Porque, falar a verdade Ó, não tem prédio mais pra lado nenhum aqui Só ele, sozinho Aí você vai ver Daqui uns tempos Já apareceu uns prédios novos aí, ó É, os caras fazem coisa pra tudo quanto é banda Ah, chama Alasca Alasca, querido Edifício Alasca É, é o edifício Alasca Antes era... Ó, gente Esse prédio foi feito meio rápido, hein? Porque eu lembro desse barracão aqui Mas não lembro desse prédio aí, não? Né? Aí aqui tem um posto de gasolina Ó, aqui Esse muro branco aí, ó Eu vou... Ah, não dá pra eu contornar ele, né? Eu podia contornar, né? Ah, não vou contornar não, vai Aqui é o Recinto Melo Moraes A feira agropecuária de Bauru Quando tinha, né? Que tem esse negócio de pandemia aí Que agora não pode ter nada mais Não pode ter festa, não pode ter nada Ela acontece aí, ó Tem uma tal de arco que... Que controla, que cuida disso daí Cuida que nem a bunda também, mas... Tá bom Aí vem os bois Você vai ver os bois Vem ver os cavalos As ovelhas Os cabritos Tem parque de diversão Tem show Aqui é o lado mais do leilão Ali tem um lugar ali, ó Eu até tinha um vídeo desse lugar Quando eu vim aí fazer uns vídeos com o Reginaldo Mas que eu não vou achar pra colocar nesse vídeo Se eu achar, eu coloco no vídeo aí Se eu não achar Aí vai ficar querendo E antes nós vinha, né? Quando era pequeno Ali em cima tinha um cartódromo É uma pista de kart Acho que não existe mais, não Acho que não tem mais o cartódromo, não Aí a gente vinha aí nessa pista de kart Andar de bicicleta É Eu, meu irmão, meus primos A gente ficava andando Meu primo, pra ele era fácil Ele morava aqui perto, né? Deixa eu ver se tem um cartódromo ainda Nem eu sei mais pra onde é essa carniça Eu acho que é aqui nessa coisa aqui, hein? Ai, não tem mais, hein? Pô, é lá, hein? Vai falar a verdade pra vocês que eu fico perdido nos negócios? Ah, não Era Deixa eu ver Eu não sei não, hein? Se era aqui É, agora eu não sei mais se é nesse quintal, nesse terrenão aqui, ó É, agora eu se perdi, hein? Eu me perdi, eu me perdi Eu não sei se é nesse terreno aqui ou naquele lá, ó Qualquer hora eu vou perguntar pro meu primo Aí eu falo pra vocês qual que é Tá certo? É, eu não sei mais qual que é, não Sei que ele era cercado e tinha todo o trajeto de um kart Tipo pista de corrida, essas coisas O que é que o cara tá fazendo por no fogo ali, ó É, gente As coisas mudam e a gente não percebe, hein? Só quando a gente para mesmo pra olhar qual é que é Que a gente vai Que a gente se liga Como que é Me vindo um casinho babando aí Pode passar, cara Eu tô sossegado, hein? Não, agora eu não tô mais não, filho Eu vou virar aqui agora Você ficou embaçando Aí eu não posso ir pra lá Porque senão eu não consigo virar aqui de novo Aqui é o final Ali é a ETA Estação de Tratamento de Água do DAI Pra lá tem mais negócios Eu não sei como é que funciona, né? Então essa que eu mostrei pra vocês Esse trajeto que a gente fez aí É a Avenida das Mangueiras Pros mais antigos Pros mais novos Também conhecida como Avenida Comendador da Silva Marta Ó, dá uma visão boa daqui, hein? É, aqui nós temos uma visão boa Tudo, desde lá de baixo até aqui É o Condomínio Xangrilá, ó E ele é largo lá pra baixo, hein? É É, aquele prédio ali também Eu vou lá pra vocês, viu? Uns prédios que eu nunca vi na vida É, caramba Ó, vocês estão vendo esse monte de antena aí, ó Canal de televisão Aí tem a antena da Record Tem a antena da TVT, que é a Globo Tem a antena da Bandeirantes Não, a Bandeirantes eu não sei, não Mas tem Aquela ali, essa da primeira da Essa primeira da direita aí é da Record, ó É Aí tá saindo uma impredinha aqui, hein? Obras avançadas, lazer completo com piscina Como que chama? Bela Grécia Bela Grécia, querido O dia que estiver aberto aí no recinto Que tiver algum evento aí Porque sempre tem alguma coisa que eles evitam a pandemia, né? Pode entrar Aí eu vou vir aí mostrar pra vocês Era legal se tivesse a Grand Expo, né? Mas não Não tá tendo mais Aí é complicado É bonito aí dentro, viu? É bonito Dá pra vocês verem Tem um lugar ali, ó Ali é uma arena Sabe quando eles seguram o cavalo E saem puxando E fica um monte de gente lá na Na arquibancada lá assistindo? Pra ver o boi Pra ver os negócios Pra dar os lances e tudo mais E é grande lá pra frente Tem um lugar onde monta os parques de diversão Aí tem um lugar que é o show A última vez que eu vim Eu acho que eu vim num show do Só Pra Contrariar É E antes de eu voltar nesse show do Só Pra Contrariar A última vez que eu tinha vindo aqui Eu vim num show de João Paulo e Daniel Cês acreditam? João Paulo e Daniel É pra você ver como que faz tempo, hein? Olha que imagem legal, gente Lá na frente, ó Nossa, tá bacana, hein? E vai chover, eu acho, hein? Ai, vai chover Ixi Lá na frente Então já tá chovendo As ideias pra subir nesse prédio Fazer uma visão Se subir nesse prédio aí Acho que tem uma vista imaginatória Lá de baixo, hein? É, tem uma vista muito bonita Bastante prédio lá, ó É, é verdade Então, galera Antes Essa via Essa Comendadora Era só essas duas faixas Que vocês estão vendo onde eu tô aqui, ó Então vocês desciam onde eu tô E daquele lado ali Vocês subiam Era só essas duas Agora não Tem duas que descem E duas que sobem, né? Lá em cima Acho que já tinha essas duas Eu não sei Eu não lembro das coisas Eu não lembro Ah, eu vou ter que pesquisar Qualquer hora Tem que fazer uma pesquisa de imagem aí Ver Porque tem umas imagens Antigas de Bauru aí Acho que é o Kiyoshi Goto Tem um fotógrafo famoso aí Que tem fotos antigas de Bauru É, porque ele tem uma página Deve ter uma página no Facebook, né? Pra mostrar as coisas pra gente Nossa, olha que montoeira de prédio Pra aquelas bandas ali Lá perto de casa Olha isso, gente É Ah, tem uma vista boa aqui Daqui de cima, né? É, tem uma vista legal Aqui tem um radar, ó Na hora que a gente subiu O radar era lá embaixo Lá na... Antes de chegar na subida Agora aqui Não, o radar é aqui Olha o vagabundo aí, ó Grande radar, querido R9 Ronaldo Academy Tem uma Ronaldo Academy aqui também Aí pra baixo é meio mata aí Tem um riozinho que corre embaixo Tem um condomínio ali, ó Aquele condomínio ali não tem... Não tem fio assim no poste, ó É tudo debaixo do chão, ó Também as casas que tem lá Um culer azul 60 reais Minha mãe tem um culer azul Quando ela vai pescar Ela usa ele Aí a gente aqui tem uma rotatória É, uma rotatória Mas não vamos fazer a rotatória Bem-vindo a caminhonete Pra banda aí Desvia de mim Que eu tô de bom em caminhonete Ah, eu tô sossegado, hein Pode ir embora Que, ô, essa senhora Eu tô fazendo um vídeo aqui E eu tô aqui, tô, hein Casa Mais Mercado Express Ali, ó RR Uniformes Grupo RR Uniformes Os caras é bons, hein Os caras fazem uniformes Pro Brasil inteiro Desses caras Eu falo Que os caras é parceiro É... Rodrigo e Renato Acho que é Então, gente Tamo chegando no final do nosso vídeo A hora que chegar na rotatória Lá que eu for pegar Pra ir pra casa Eu vou encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse tour aí Pela Avenida das Mangueiras Também conhecido como Quer dizer Avenida Comendador José da Silva Marta Pera aí Comendador da Silva Marta Ou José da Silva Marta Porque ali em cima Tem uma rua que chama José da Silva Marta Eu não sei se dá pra vocês verem aí Tem uma árvore lá em cima Uma árvore grandona Onde tinha uma mangueira Que eu falei pra vocês Que era as mangueiras Vocês viram que a rua Faz uma curvinha Pra sair da árvore Eles não quis derrubar a árvore, não Ah, não vai dar pra vocês verem não A caminhonete acho que tá na frente Mas tem lá Olha que da hora A árvore tá meio fora do padrão ali Aí eles não quis derrubar ela não Eles fez uma curvinha Pra deixar a árvore Lá de cá tá reto Mas do lado de lá Eles fazem a curva Antes ali onde tá escrito Mármores e granitos Ali era um canil Chamava Canove o canil Aí ficou conhecida Essa rotatória aqui A rotatória do canil Nem tem mal canil Mas muita gente ainda chama De a rotatória do canil Bom, espero que vocês tenham gostado Desse tour Pela Comendador da Silva Marta Pela Avenida das Mangueiras E agora eu vou embora pra casa Pedir minhas desculpas aí Pra minha querida Michele Púncia Pra Melody Machado E nós vamos embora Obrigado a quem ficou com nós até agora E eu Fui Ah, não esquece de deixar o like, hein Deixa o like, se inscreve E faz tudo os parangolé Que tem que fazer aí Até galera Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.